Mais longe. É um cenário fantástico realmente para o arranque deste Rally de Portugal. Calidal Kassimi nas imagens, ele é um dos pilotos que está na equipa principal, na equipa oficial. Mas este piloto nunca conseguiu resultados de relevo. É um piloto pagante, efetivamente não um piloto tão rápido quanto são o Yari Mati Latvala e o Miku Irvona. Mas aproveitamos o facto de estarmos com o Foro para falarmos da ordem de partida para a prova de amanhã. Isso sim é que é muito importante. Não choveu até ao momento. António, o Miku dizia-me na segunda-feira que se chovesse, ele é o primeiro piloto na estrada por ser, se o líder do campeonato dos mundos, se for ser o primeiro piloto na estrada é pior, porque vai a limpar toda a gravilha que está a soltar. Está a limpar o terreno para os pilotos que vêm atrás terem melhor tração. Ou seja, quanto mais saímos atrasados, os pilotos saírem mais atrasados, para a classificativa melhor. O que vai acontecer, por exemplo, com Sebastião Ogier, vai ser apenas do sexto lugar, é talvez dos pilotos mais rápidos, dos homens da frente, das duas equipas, aquele que parte em melhores condições para ser o mais rápido, pelo menos no primeiro loop, nas primeiras passagens pelas três classificativas do dia de amanhã. Miku Irvona não chovendo, vai ter grandes dificuldades amanhã. É um handicap para o finlandês de ser, de facto, o primeiro na estrada e essa boa posição de partida, quer de hoje e quer de Petr Solberg, que poderão amanhã garantir alguns dividendos para as etapas que vêm a seguir, sábado e domingo. Mas também o ano passado, não é menos verdade que a segunda, que era a terceira etapa, esteve à frente, lidou com essa pressão, acabou por não constituir um handicap tão grande quanto se imaginava, portanto, tudo isso acaba de ser relativo. Mas muito porque o Lebe também perdeu muito terreno logo na primeira etapa. De facto, ele ganhou uma vantagem que depois soube administrado bem. E aqui era a segunda parte, digamos, do raciocínio. Tudo vai depender do tempo que Irvona na Aminem eventualmente perder, em relação aos adversários mais diretos. Portanto, há sempre uma margem que é, em condições normais, recuperável. Isto, no atendimento dos pilotos e de acordo com o andamento de cada um, vamos ver qual será essa diferença de Irvona para os adversários no final da etapa de amanhã. E para já, o tempo do Armindo ainda não foi batido por ninguém. Temos agora Calidal Cassimi e Federico Villagra. Federico Villagra é um piloto argentino, acompanhado por Jorge Pérez Companc. Também fazem parte da equipa desta dupla argentina da Stobart. Eles são da Munches, mas têm o apoio da equipa Stobart. Uma equipa argentina que continua a participar no Campeonato do Mundo de Rális. Federico Villagra é um piloto de Córdoba, é heptacampeão argentino, aliás, atual detentor do título, e tem como navegador Jorge Pérez Companc, que é de uma família riquíssima da Argentina, que ainda tem um autêntico mundo de negócios a gerir, mas que adora Rális, gosta imenso de ser navegador, e então está aqui com o piloto de Federico Villagra. O Cassimi faz o quarto tempo, e repare-se, aqui é para que as pessoas também tenham ideia, de facto, de como andou o Armindo Arouro. O Calidal Cassimi tem muito mais experiência que o Armindo com o WRC, e bem se vê a diferença de andamento de um para o outro. São pilotos das escolas diferentes, são pilotos com trajetórias em termos de Campeonato do Mundo, em termos de carreiras, substancialmente diferentes, e há um aspecto também que importa relevar, é que os pilotos estão a cumprir esta super especial em asfalto, e por vezes até com zona de paralelo e píris, onde há os trilhos de elétrica, com pneus de terra, pneus que não podem ser mudados em relação às classificativas da Amina, apenas no primeiro parque de existência, já no estado do Algarve, e esse é, de facto, também um fator a levar na linha de quadra, porque se torna muito difícil, com pneus novos para piso de terra, portanto, andar aqui no asfalto, já com algumas zonas molhadas. E o Federico Villagra já conseguiu bater o tempo do Armindo Arouro, 2 minutos 53,09 segundos, mais rápido 3,06 segundos que o piloto português, começam agora a aparecer, efetivamente, os pilotos mais rápidos do WRC, o Federico Villagra é um piloto, como aqui o António já disse, que tem muita experiência, e foi, de facto, bastante rápido, bem melhor do que o Khalid Alcacimi, que ficou atrás de Armindo Arouro. Mas, curiosamente, o Federico Villagra está muito mais habituado aos píris de terra, aliás, há milhões disso, começou apenas no México, a participação neste campeonato do mundo, e, de facto, o Villagra aqui, com alguma experiência, algum ritmo destas super especiais, que abandonaram, em definitivo, o modelo já muito esgotado de terem um estádio como palco. E, de facto, uma vez mais, o OCP a inovar, não só nesta super especial, mas também na classificativa que vai colocar o ponto final nesta edição do Vale de Portugal, com a Power Stage, longa duração, longa extensão, com 31 quilómetros da classificativa da Santana da Série, que, certamente, será um espetáculo emocionante, estou em querer até ao rodeiro métrico. Aqui está o Weissman, o Kimi Raikkonen, com o Citroën DS3, um piloto que continua a não primar pela simpatia. Um piloto que tem um programa de 10 provas este ano, em termos de campeonato do mundo, não conseguiu grandes apoios para este projeto. Desculpe falar de que poderia regressar à Fórmula 1, depois do acidente, inclusive, de Robert Kubica, poderia substituir-se o piloto polaco na Renault, mas a equipa francesa acabou por contratar o Nick Eitfeld, o Kimi Raikkonen, que foi campeão do mundo com a Ferrari, se a memória não me atrasou, em 2007. Exato. Mas que, já naquele tempo, que eu conheço desde essa altura, já não era um piloto muito simpático na Fórmula 1, poderia ter melhorado aqui nos rallies, mas não melhorou. Ainda há pouco assistiu a uma cena caricata, mais uma vez, dos adeptos, fãs e profissionais do Kimi Raikkonen, pediram para ele assinar-se, ele assinou, nem sequer olhou para a pessoa, deixou cair a caneta e nem sequer voltou a baixar-se para agarrar a caneta e dar-se ao seu fã. Enfim, as pessoas continuam a gostar do Kimi Raikkonen, ele é assim mesmo. Para nós jornalistas, é talvez o pior piloto para entrevistar. Não diz nada e o que diz é entre dentro. Portanto, é mesmo para esquecer. Eu não sei, António, como é que efetivamente ele se safou e conseguiu engolir tanto sapo na Ferrari, porque era obrigado a falar. Mas, de facto, um piloto de contato muito difícil, nada tem a ver até com a proverbial frieza nórdica, enquanto os filaneses estão em grande número nos rallies há veridíssimos anos. Mas aqui no Mundial de Rallys, se ele fosse de poucas falas, mas fosse rápido, até se admitia. Agora, ele é de poucas falas e é lento. Quando isso tem sido uma aprendizagem difícil, eu próprio tenho reconhecido, nomeadamente o navegador, o Kai Lindstrom, que fez já a dupla com Tony McKinnon, a dar conta do precisamento dessa aprendizagem diferente. Uma das razões provocadas, porque me recolhe por não ter optado, digamos, pela Fórmula 1, não sei até que ponto isso tem muito de verdadeiro, foi, de facto, a aprendizagem feita o ano passado e que ele procurará rentabilizar, digamos, esta temporada. Há um maior conhecimento de alguns dos rallys, que ele escreveu para este programa de 10 provas e vamos ver se na desta que o Raikkonen consegue melhorar. De todas formas, tem um bocado novo também nas mãos, este DS-13 WRC, vamos ver realmente se faz Raikkonen logo nesta temporada. Para já, nesta superespecial está a andar bastante rápido, melhor do que o Sahlberg, poderá aqui até inclusive abater já o tempo do Federico Villagra, o piloto argentino. Está mais rápido em relação a Henning Sahlberg? Faz terceiro. Faz terceiro, portanto o Raikkonen faz pior que o Armindo. Vamos ver. Vamos já confirmar esses tempos. Henning Sahlberg se prepara para completar esta superespecial Lisboa. Há pouco o Armindo estava no segundo, atrás do Federico Villagra. Vamos já confirmar essa. Matei essa segunda posição, para já, e o Raikkonen fez pior que o Armindo Araújo. Ah, pois é. É assim. Então acho que se dessem ao Armindo ali o DS-3. Seria talvez diferente, não sei. Sahlberg faz o quarto tempo, portanto para já é um grande resultado atualmente para a estreia do Mini no Campeonato do Mundo de Rallys. A estreia desta versão é S2000, portanto não é a versão ainda definitiva. E aliás, essa é uma das filosofias da FIA com a introdução destes móveis da WRC, é que a partir da base que constitui o S2000, possa ser construído ou adaptado um WRC. Falta então o kit aerodinâmico, o que falta é este Mini, portanto mais a traseira de maiores... E os vidros traseiros também são diferentes. Em acrílico mais leves, e também um spoiler dianteiro com outra configuração. Basicamente são essas as diferenças em relação ao WRC, a versão que a Mini vai estrear no Rally da Sardanha, e de facto uma excelente panorâmica, não cabe nem mais um espectador, até por razões de segurança, obviamente, isto é um espaço limitado nesta zona monumental do WRC. Espetas-se só para algumas imagens. Estou há pouco que falavas que ele é também um dos pilotos que pode ser rápido na etapa de amanhã. É a etapa de amanhã que tem seis coisas negativas, duas passagens por Santa Clara, WRC e Felizes. 132 quilómetros ou conómetros. Será o primeiro dia a sério nas espectadoras. E no final desta especial está o João Paulo Almeida com mais motivos de remontagem. Estou gostando desse stage, então é bom, muito, muito, muito. Você gostou desse stage? É, foi ok. E Mirai Conan não falou, não é de estranhar, já o ano passado ele habitualmente tinha alguma dificuldade em falar com os jornalistas. Ele não sei o que é que ele tem contra nós, não sei, sinceramente. Não gosto, pronto. Mas não é contra nós, porque os nossos colegas da WRC... Não, nós, nós jornalistas, e eu estou a incluí-los a eles também do WRC. Eu, quando perguntei aos nossos colegas do WRC se iriam entrevistar, eles disseram, bem, vamos tentar. E eles tentaram e também não conseguiram. Mas, por outro lado, Henning Solberg é sempre simpático. Nem toda a gente é como o Kimi Raikkonen. Não, o Henning Solberg ontem a mim e ao Joron de Tavares, o que é o que estiveres a fazer o shake da Ana, deu-nos um banho de pó dos verdadeiros. O Henning dizia que a super especial era muito divertida e gostou muito. Na imagem está já o irmão dele, mais novo, o Peter. Peter Solberg. Antito de Kimi Raikkonen. Olha, temos aqui um problema com o Matt Solberg, que furou. E a roda saltou e vai ali para o meio do público e atinge alguns espectadores. Atingiu ali na cabeça um espectador a roda. A roda atingiu ali em cheio uns espectadores. Esperemos que não seja nada de grave. A roda saltou a vedação. Saiu. E a especial a partir de... Partiu mesmo. Repara, António, ela partiu. Partiu ali na zona da Chante. Ficou só a parte dos parafusos agarrada. E acabou por acertar-se em cheio. Em dois espectadores, pelo menos. Mas aqui vem o momento em que ele bate. O piloto bate. O Matt Solberg. E é esse o momento que, depois de bater-se, ele arranca. Vai perder a roda. E a roda vai sair, naturalmente, a uma velocidade considerável. Cá está um tiro de prova em que nada se ganha e tudo se pode perder. De facto, Matt Solberg vai aqui demorar bastante tempo a completar esta super especial e perder minutos em relação aos adversários. E Peter Solberg vai fazer, de facto, uma prova solitária. Ele que é antito de Kimi e Raikkonen em termos de relacionamento. Rui Lora, tu tens motivos, obviamente, de reportagem. E aí, junto ao público. Tenho, Paulo. Tenho junto a mim já um dos espectadores atingidos por uma roda com marcas bem evidentes. Em especial neste braço. Foi apanhado surpresa da forma que não queria. Surpresa, não. Claro que não. Não estava à espera. Mas como se ouviu isso de hoje, fez. Sempre a baixar e proteger-me um bocado. Mas o micro-roda é só no braço. Como é que de repente aparece ali uma roda? Não faço a mínima ideia. Ouvi o pessoal a gritar. Depois, quando olho para o lado, olho para cima, vejo a roda à vista. Ou se sente-me baixar e eu vou com a roda no braço. Não é nada. Mas o senhor bem pior do que eu. Lá embaixo está no chão. A ser coído a todos os médicos. Muito obrigado. Espero que não seja nada grave. Havia um outro espectador que estava perto deste senhor que também estava ferido. Já vai ali a roda a ser retirada por um dos elementos da segurança que trabalham neste rally de Portugal. E eu vou tentar chegar. Esta vez aqui pessoas do INEM e estamos a chegar aqui ao local onde há um espectador que está, de facto, bastante avalado. Podemos mostrá-lo. Não o podemos entrevistar. Está a ser assistido por elementos do INEM. Mas não parece ser nada de grave. Está ali este espectador. As pessoas pensavam que estavam aqui seguras e de repente uma roda que se soltou daquele carro saltou a vedação e caiu aqui no meio dos espectadores. Mas pronto, foi de facto o ruído deu para ver. Houve um espectador que levou mesmo com a roda em cheio. Graças a Deus que lá vai ela. Repare-se, desgovernada a roda. Ganha velocidade e depois ali vai bater num pino e salta. E aqui, de facto, esta roda é pesada. Repare-se, acertou ali dois espectadores. Um deles já vimos que estava bem. Estava levantado. Estava ali já junto dos médicos do INEM. Graças a Deus que, efetivamente, eles estão ali a controlar-se. Muito preocupados com o pescoço, naturalmente, daquela pancada que ele levou na cabeça. Está ali Marta Barbosa, filha do Carlos Barbosa. Continua. Vai acabar a prova. O Mads Osberg vai levar aqui muito tempo e era aquilo que António dizia quando o Petr Salouco foi mais rápido. Aqui tudo se pode perder. E o Mads Osberg vai aqui perder muito, muito, muito tempo. E o Mads Osberg tem tido um início da temporada em bom plano. Foi segundo classificado na Suécia. Depois, no México, um rally de terra. Terminaram na quinta posição o piloto norueguês. De facto, ter aqui o prémio do azar para já nesta super especial. Provavelmente um excesso, uma travagem queimada e o toque inevitável num dos muretes de betão.